Eu vou me estressar em 2v2, tá bom, rapaziada? Eu vou me estressar chupando a minha piroca, que isso? Fodeu a honra, honra... Puta que pariu! Eu vou me estressar, você quer me estressar, a minha piroca pode me estressar e eu não, não me lhe dar de fé. Há, meu Piti Punk... Ser bom e muitas dessas coisas, nós quer Felix... E a minha piroca levanta o seu mecha, que isso? É um sucesso não, eu vou me lhe dar de favor, eu vou me lhe dar de favor. Ah mano, neutral air, recovery do Neko! Neko consegue entrar de volta no stage já, poli com sidewatch, neutral air do Neko. Neko vai criando mais vantagem, da lanche ser do Neko agora, mais um side-air do Neko. Socha, finalização, recovery! A CIDADE NO BRASIL O HALLO, HALLO MASUTA, KIRINAKINAKIGA, SUSURRI, KESHITE MATEZURI. HILLAR QUEEN DAISAN NO BAKU DAN, BYTSER DUST! HALLO, 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 MADU, DETERIL, SHITAMI, CARU, MONONASHI, KESHITE TEAM NUKATU, BYTSER DUST! Como é que é? O que é? NOOOOO Eu já gostei Eu já gostei Eu já gostei